Quarta dinâmica, estamos aqui na Nutribem, é um grupo de Tocantins, de Gurupi, que está expondo seus produtos aqui, nutrição animal. O que faz a Nutribem? Bem, a empresa trabalha com nutrição animal, no ramo de nutrição animal, trabalhamos com todo tipo de suplementos, sais minerais, rações, proteínas. E o foco aqui da dinâmica aqui, é uma região grande produtora de bovinos. Então estamos aqui marcando presença nesse mercado tão promissor que é a bovinocultura de corso. Vocês pretendem investir aqui e já começar a explorar o mercado do Araguaia? Sim, nós estamos começando agora, estamos explorando aqui a região. Qual que é o telefone para maiores informações, para o pecuarista que queira investir e comprar essa Nutribem, nutrição animal da marca Nutribem? Bem, nós temos o telefone fixo 3312-2842 e o 9911-8872. Estamos à disposição dos produtores, atendendo qualquer consulta que quiser fazer, estamos à disposição para atendê-lo da melhor maneira possível. Vocês também dão assistência técnica no campo? Sim, nós trabalhamos com assistência técnica, assessoria rural, não cobramos nada por isso. Temos zootecnistas, médicos veterinários, com grande experiência no mercado há muito tempo. Estamos à disposição dos produtores para atendê-lo melhor e melhorar os índices de produção.